Com o tema Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências, a conferência reuniu representantes de entidades assistenciais, estudantes, acadêmicos, projetos sociais e movimentos organizados. Hoje é a nossa conferência, a décima conferência da criança e adolescente, onde nós vamos discutir a efetivação de políticas públicas já existentes, fortalecimento dela para crianças e adolescentes, e também com o protagonismo aqui das crianças presentes, a gente criar novas políticas, propor novas políticas para garantir os direitos dessas crianças. O evento realizado na Comunidade Internacional da Paz busca mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos e a sociedade para a construção de propostas voltadas à afirmação do princípio de proteção integral de crianças e adolescentes. Asegurar o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e debater políticas públicas mais eficazes está entre os principais desafios da conferência, que escolhe também os representantes da Conferência Estadual e Nacional. Acontecendo aí na luta para a gente discutir e abrir novos caminhos para as políticas públicas de defesa da criança e do adolescente. E é necessário. Com certeza, a participação do público também. O mais importante de tudo é ver toda essa galera aqui e saber que a população ainda se preocupa com isso. A conferência contará com palestras e debates durante dois dias. A juíza da Vara da Infância e Juventude, Ana Valéria Queiroz Santiago Ziparro, destacou a importância de políticas mais eficazes. Essa conferência municipal vem buscar os anseios que os nossos crianças e adolescentes têm aqui. Por isso que os adolescentes também são convidados e a criança também. Aqui, se quiser, eles têm voz. Eles podem dizer que de fato eles estão esperando de nós, a sociedade e as autoridades. Daqui é feito depois um encontro estadual com todos os municípios, tira-se a delegação e vai para o encontro nacional. E aí a gente fixa as políticas que vão ser aplicadas em todo o país como prioridade. E essa sobra de esforços é extremamente importante? Muito. O trabalho que diferencia o trabalho da infância é ser um trabalho em rede. É todos os órgãos unidos, como está até no próprio Brasil aqui do evento, a logo do evento, são os órgãos unidos para um bem futuro das crianças e do adolescente. Então, essa união, essa integração de forças, essa divisão de dificuldades também fortalece todo o sistema.